Olá, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para o crescimento e o fortalecimento do mesmo. Ative o sininho para receber novas notificações e acompanhar os próximos vídeos que iremos publicar. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês o fechamento de um portão social e de que forma eu faço para recortar, digamos, a parte do lambril para estar fazendo o acabamento final. Porque dificilmente você vai pegar um portão desse daqui e, digamos, você vai encaixar a última folha sem estar precisando de fazer algum tipo de recorte ou algo nesse sentido. Então, dessa forma, eu vou estar mostrando desde o princípio como eu vou estar começando a fazer o fechamento do lambril e também o final, a finalização do mesmo, da colocação da última peça do mesmo. Então, aqui eu tenho o silicone assético comum, onde eu vou estar, digamos, aplicando ele no começo aqui da colocação do lambril. A primeira folha, digamos, eu encaixo em cima. Então, podemos observar que aqui esse fechamento com o tubo de 100 por 50, eu acabei utilizando, é rebite nas pontas, né? Então, aqui, levando com cuidado, não colocando já diretamente em cima do silicone. É um pouco justo, né? Mantenha ela erguida. Baixa aqui, ó. Para que esse silicone, ele não venha passar e subir por cima do lambril, porque depois, para fazer a limpeza no mesmo, então, ele é um pouco mais enjoadinho, né? Aí, então, acaba pressionando o lambril contra, né? E também fazendo a pressão em cima do silicone, para que ele tenha um contato legal e ele não venha soltar com o tempo, né? Tenho aqui uns ferro chato, para mim, está colocando de peso aqui na ponta aqui. Agora, eu vou estar colocando os rebites, para fazer a fixação do mesmo, e está dando continuidade à colocação dos lambril. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, em cada régua, eu vou colocar dois rebites, né? Aqui, eu já coloquei um cada lado, então, para manter o alinhamento dele, né? Para não ficar, para não ter variação. Então, agora, eu vou estar colocando um em cada ponta, que aqui no canto eu tenho um TG001, que é o 12 por 25, né? De acabamento lateral, de sustentação do lambril. E, então, na sequência, agora eu vou colocar esses rebites, para depois colocar a aplicação do silicone na fuga do lambril aqui dentro. Sempre ir com cuidado com a broca, não mantendo muita pressão, porque quando ela ultrapassar a régua, ela pode estar marcando outro lado, daí criando aqueles pontinhos, né? Devido ao impacto da broca. Então, assim, tomar cuidado com essa força que tu vai colocar em cima aqui, para não acabar agredindo a régua pelo lado de dentro, digamos, do portão. Eu acabo utilizando um pincel para fazer a limpeza, para tirar todo o cavaco que há por baixo da, digamos, dessa ranhura aqui, onde vai ser encaixado outro lambril, para que ele não venha ficar irregular, sabe? Então, assim, mantendo sempre bem limpo, o encaixe sempre vai ficar bem perfeito daí. Como podemos observar, em todos os vídeos que eu tenho feito, eu tenho essa bola de algodão dentro do ouvido, né? Eu não me adaptei a estar utilizando aqueles protetores, então, uma forma que eu vi, para mim estar trabalhando, para não agredir meus ouvidos, eu acabo colocando essas buchas de algodão, onde acaba não me incomodando, né? Mas, nos meus vídeos, geralmente eu estou com algodão no ouvido daí. Beleza. Agora aqui eu vou estar aplicando o silicone novamente. Todo silicone que acabar vazando nas gretas aqui, então, deixa ele secar e faça a remoção deles depois. O bom mesmo é no dia seguinte, que daí ele está seco, tu vai acabar só passando a unha dentro e ele já vai sair. Passando nele molhado, tu vai ter um trabalho a mais para estar fazendo a limpeza do mesmo daí, né? Quero aqui deixar o meu grande abraço a você que está me acompanhando aí nos meus vídeos. Se tiver alguma dúvida quanto a algum tipo de montagem, coisa assim, pode estar fazendo o seu comentário. E assim, pessoal, como podemos observar, eu não disponibilizo de muito maquinário, eu não tenho máquinas uau, que esquadria, sabe? Eu trabalho com uma serra esquadrejadeira, tem uma furadeira de bancada, tem uma furadeira de bancada mais antiga, esmerilhadeira, ferramentas pequenas, assim, aonde acaba facilitando um pouco mais o serviço, né? E assim a gente vai se virando, digamos, com pouco investimento na área de produção, mas também com muita qualidade e atenção no que nós viemos a fazer, né? Procurando trazer, atender sempre bem os nossos clientes e também disponibilizando, né? Um bom material. Então, aqui, como podemos observar, esse portão social aqui, estruturalmente, né? Exagerado, posso dizer assim também, mas é mediante ao que eu tenho colocado já na casa do cliente lá, né? Então, eu estou mantendo o padrão estrutural do mesmo, né? Tem um custo a mais, com certeza, os valores acabam sendo consideráveis, né? Digamos, se tu for pela concorrência, então, tu não vai conseguir vender um portão desse daqui no preço que foi passado, simplesmente mandando uma mensagem pelo zap e falando assim, meu preço é tanto, tu mata o cliente no outro lado, né? Então, assim, a conversa, o diálogo e a apresentação do material é muito importante também para o fechamento de um bom negócio. Aqui, então, estamos com essa última folha, aonde eu vou estar colocando ao final e já em seguida vamos estar fazendo o recorte da próxima, então, ali, para fazer o fechamento final dele aqui, né? Eu quero mostrar para vocês aqui mais de perto, aqui eu fiz um dente na parte do lambril, porque temos aqui a parte dos rebites para fazer o fechamento de moldura, né? Então, assim, a primeira parte lá eu vou encostar na parte de cima do portão, né? Primeiramente. e daí descendo aqui para que, então, eu consiga passar o rebite ali, ó, e estar fazendo o encaixe certo e o assentamento da folha, então, para eu conseguir, né? Encaixar a folha ali sem estar amassando ou nesse sentido assim, né? Então, assim, como vocês podem observar, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo em tempo real, né? Mostrando o meu verdadeiro passo a passo na produção aqui. se for de observar nos vídeos passados que eu tenho publicado ali, eu faço a entrada mostrando o material ó, agora quebrou a broca ainda. Temos aqui o rebite dentro e acabei lascando na broca, né? Mas eu tenho feito, digamos assim, a entrada do vídeo publicando por cima o que que eu vou fazer, né? O serviço prestado, mas colocando muito em câmera rápida, né? Então, assim, talvez seja bacana assim, essa conversa, esse entretenimento eu que estou aqui na produção e também você que está assistindo ali, acompanhando para ver de fato como é feito, né? E como é produzido as peças. Então, agora eu vou trocar a broca, pegar uma outra broca ali e já continuando fazendo os furos ali. É isso aí. As brocas que eu acabo utilizando são broca 3.3. Para colocar rebite aqui, eu estou fixando é com rebite 312. E bora cuidar para não quebrar outra. E assim, para você que está me acompanhando nesse momento, se não é inscrito, se inscreva no canal, ajude para que a gente venha a divulgar e cada vez os nossos vídeos está indo mais longe, né? É uma forma de cada um mostrar o seu conhecimento e passar à frente, porque dessa vida não levamos nada, né? Simplesmente o que nós conseguimos passar para os outros e de bom coração. Isso que é o mais importante. Assim como eu aprendi com os outros, assim eu quero passar o meu conhecimento para os próximos que virão e até mesmo para aqueles que querem começar o próprio negócio, né? Não tendo também grande poder aquisitivo para comprar máquinas bonitas e pneumáticas e, digamos assim, uma estrutura muito grande. Financeiramente dá para se virar tranquilo. Quem trabalha sozinho, eu trabalho sozinho, não tenho ajudante, nada, sabe? Eu criei por hábito isso em mim. Então, eu agradeço de coração a vocês que estão aí sempre acompanhando e que estão ajudando também, né? No crescimento do canal ali. Beleza? Vamos para acompanhar. Agora, então, daí eu fiz, tirei a medida aqui certinha, né? De como ficou, digamos, da parte da moldura até no recorte aqui do lambril, né? Do encaixe. Deu 2.2. Aí, eu tenho aqui outra peça de lambril aqui, né? Eu já tenho riscado aqui, ó. Eu risquei dessa parte de cima aqui, então, né? Porque esse daqui vai ficar encaixado dentro do outro lambril ali. Então, digamos, 2.2 daqui até aqui. Eu já fiz o risco aqui. Então, agora eu vou até ali para recortar essa parte aqui, né? Então, aqui eu vou prender bem firme essa peça aqui, ó. Para ele não... Para ele não correr para os lados. Porque eu vou estar recortando, passando o disco nesse vão aqui de ferro que eu tenho aqui, sabe? Porque quando eu estiver recortando, eu não quero que a parte boa do material venha a estar dobrando, né? Ou caindo para o chão ali e acabar danificando. está bem preso. Então, para mim está recortando essa parte do lambril aqui, eu vou usar uma maquita com disco de cortar madeira, aquele disco bem que vai bem pertinho dos dentes aqui, sabe? Reduzir a altura da base aqui porque não precisa ser tão profundo aqui, senão ele pode ficar repicando o alumínio e acabar estragando. eu tenho o sebo para mim passar no disco para ele cortar mais leve pode ser passado o óleo de motor também com pincel, né? E agora eu vou estar começando a recortar ele e mostrando certinho como é que vai ser. O importante seria usar óculos. Eu não tenho óculos é uma falta minha, né? Mas sempre, digamos principalmente a proteção dos olhos é porque aqui conforme vai cortando vem essas pedaços de alumínio, né? O cavaco e ele vem quente digamos assim ele esquenta bastante, né? E isso pode estar prejudicando mas vamos fazendo com cuidado, né? A forma que eu venho trabalhando com o tempo e só mostrando digamos a parte técnica aqui para vocês. Faça o que eu digo mas não faça o que eu faça beleza, pessoal? eu parei antes de chegar ao final porque assim como o disco da serra ele joga para cima quando chegar ao final ele pode simplesmente acabar dobrando a ponta aqui e danificando todo o trabalho, né? Então aqui agora eu vou estar recortando direto na esquadrejadeira só tirando essa ponta aqui e depois ele está encaixando no lugar para ver se ficou perfeito então a parte do encaixe ali, né? então aqui podemos observar tem partes que não entrou, né? Temos aqui também a resistência dos remites e daí como é que fazia para fazer o desgaste aqui agora dessa parte digamos assim que precisaria ser removida um pouquinho mais porque não é todo conteúdo, sabe? Tem partes aqui que ela está folgada já, mas tem parte digamos como tu não tem uma estabilidade na serra de mão ali, né? na maqueta então assim tem essa variação contudo podia ter feito um suporte de apoio para correr a maqueta e cortar certinho mas enfim eu vou utilizar a esmerilhadeira e vou botar um disco flap daquele para então estar fazendo o desgaste nos pontos necessários e vou botar É isso aí, então aqui agora fechou certo, pelo que eu observei, num geral aqui, essa peça entrou, tem lugar que ela vai entrar um pouco pressionada, mas aí eu vou estar batendo com a madeira aqui, digamos assim, para estar tendo esse alinhamento, e agora eu vou passar silicone dentro, então está finalizando o fechamento desse lambriu aqui daí. Tchau. 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 Então aqui mostrando De perto pra ver como é que ficou O recorte ali Que foi encaixado Aqui temos um pouquinho de sobra de silicone Que depois vai ter que ser limpo A câmera escurece um pouquinho E é isso aí E assim chegamos ao final de mais um vídeo Trazendo um pouco mais do meu conhecimento E passando pra você que tem me assistido E se você me assistiu até o final Deixe seu like Se inscreva no canal Um grande abraço a todos e até o próximo